Eu quero ouvir Somente quem tá muito louco É pra gritar Nós tá passando Nossa rua Tô no fundo É o barulho do motor É o barulho Sai do chão Sai do chão Hoje eu tô no Malik Presente Eu não lancei a música Mas eu vou botar Porque essa já tá estourada Oh, silença 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 A gente perdeu Aqui sem desistir Muita nessa palma Quem gosta de fudendo A nua é sal 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 O que é isso? Então é o seguinte, joga as duas, vou porra nessa porra aí agora Só pra gostar do ar, quero que você me pegue, porque aqui vai estar em casa Cololô, ah, ah, cololô, 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 ah, cololô Vem lá no bem, vamos é botão, vau com um toque da poder, v estás esme idéia, em 200 mil milhões Vem a porta, vem a porta, vem a jota na Vem a portaになá, é um tipo de risar, casada,achada,romolô, ah, cololô, ah, cololô, ah, cololô, ah, cololô, ah, cololô Fim, 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 fim! Fim, fim, fim!